O Parlamento Nacional aprovou duas convenções multilaterais sobre a segurança social. O Parlamento Nacional aprovou esta segunda-feira duas convenções multilaterais sobre a segurança social, junto da Cplp e Portugal. A proposta da resolução foi aprovada com 38 votos a favor, zero contra e nenhuma abstenção. O presidente da Comissão B do Parlamento Nacional, José Agostinho Siqueira Sumoto, destaca a necessidade de ratificar as convenções a fim de proteger a segurança social dos trabalhadores timorenses. A vice-ministra da Solidariedade Social e Inclusão, Signe Verdeal, considerou a importância das convenções para facilitar a segurança social dos trabalhadores timorenses, incluindo os da Cplp. A governante acrescentou que a criação nas convenções visa garantir o direito de todos os trabalhadores, tanto no país como no exterior. A Convenção Multilateral de Segurança Social e Inclusão é um acordo internacional que tem como objetivo proteger os trabalhadores de cada um dos países signatários a trabalhar em cada um dos países da Cplp. Laurindo Razahaba e Agostinho Neno, na reportagem.